Olá, 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 bem-vindos à segunda parte deste último Grande Tarde 2014, daqui a pouco vamos saber tudo com estes dois grandes jornalistas. Mas agora temos esta grande comentadora do Grande Tarde... Ah, Jorn, olha lá, está-te bem aqui a Portugal e... Ah, Jorn, peraí, peraí, deixa-me só dizer uma coisa. Diga tudo o que quiser, padre. Com licença, eu tenho só que dizer uma coisa aqui para casa. Diga, diga, diga tudo. Fui à feira do século no Estoril, aquilo foi só a andar, olha, foi com enfardamento de farturas, algodão doce, andei no dragão, andei nos carrinhos de choque, andei em tudo que era a city, olha, tudo à borla e o... Sabem porquê? Que eles disseram assim, os feirantes têm que ser uns para os outros e então ofereceram-me tudo e mais alguma coisa, é só para mandar um beijo para eles. Não, não, é um colar de beijos, assim é que está bem. Aquilo é que foi farturas. Bem, antes dos últimos beijos da fatinha deste ano, não posso deixar de lembrar que temos um prémio maravilhoso para si neste último programa de 2014. Temos mil euros, se ligar o 760 20 60 20, se quiser habilitar-se a este maravilhoso prémio, porém, se a sua chamada for selecionada, ganha mil euros. Porém, a nossa janela da felicidade esconde hoje um jackpot de 36 mil euros. Portanto, hoje pode começar já a sorrir para o novo ano, para 2015, com um extraordinário prémio. Tenha que gastar 74 cêntimos, que é o valor da chamada já com IVA, 60 cêntimos mais IVA dá 74 cêntimos. E ligar o 760 20 60 20. Se não puder ligar mais de uma vez, nós compreendemos. Mas o que é importante é pelo menos ter uma inscrição aqui no nosso sistema. Liga uma vez, se não puder ligar mais. Se puder ligar mais, já sabe, quantas mais vezes ligar, mais hipóteses tem de ganhar. Pode dizer tudo o que quiser, Fatinha. Olha, para você em casa, que às 7 da manhã está nas tascas a enfardar jolas, você poupa esse dinheiro e liga faixa boa para o 760 20 60 20, que é para não ir para casa a dar maus-tratos às mulheres e aos filhos, e vá beber ao caraças. Liga faixa boa. Ah, Fatinha, com certeza, se não quiser, se não tem por hábito enfardar as olas, pode ligar na mesa o 760 20 60 20, porque vamos ficar muito contentes ao dar-lhe hoje o prémio de mil euros, que é o prémio do dia, sendo a sua chamada selecionada. Porém, se conseguimos hoje dar um jackpot, descobrir a janela que esconde os 36 mil euros, mas muito mais felizes vamos ficar, com certeza, eu, a Luciana Rodrigues e a André Abreu. Portanto, ligue 760 20 60 20... Um cartão. O prémio é em cartão, cartão de débito. Não pode fazer transferências nem levantamentos com este cartão, mas pode poupar do seu saldo do seu cartão e pode gastar em qualquer loja, em qualquer estabelecimento que tenha um terminal multibanco, pode gastar deste cartão, sim. Só mais uma coisinha, este cartão é chique. Porquê? Porque os pobres normalmente andam com os trocos contados no bolso, mas este cartão é à chique, é para imitar aquelas tias e tal, que passa assim no Visa e está-se a andar. Está-se a andar. Só que este cartão, quando passa, tem saldo e algumas dessas tias passam o cartão e não têm nada. Pois não, é verdade, não, já não é verdade. Aqui gasta o que tem, o que não tem, olha, valeleu. Então se pode fazer tudo. Portanto, ligue, quero habilitar-se também este prémio, então não me deixe de ligar, não me deixe de perder esta oportunidade no último grande tarde de 2014 de ganhar um grande prémio 760 20 60 20. Bem, o ano está mesmo a chegar ao fim, vamos ao último mundo de Fatinha de 2014. Estava a ver como é cá mais. Olá, Fatinha. Olá, Joana. Olá, Portugal. Sempre que a Fatinha me cumprimenta, sinto-me um jogador do Benfica. A sério? A sério. O Lima ou o Gaita? Não é Gaita, é Gaitã. É esse. Qual deles? Não é nenhum, é o Olá, Joana. Bem, mas vamos ao que interessa, já percebi que também a Fatinha do Benfica não entende nada. Então que balanço, minha querida Fatinha, faz deste ano de 2014 que está quase a dizer goodbye. Ui, olha, ai goodbye, que chique, baby. Ai, oh, Joana, foi para que falaram outras línguas. Eu também, esta língua fala muitas línguas também. Depende-me das cores. Bom, o que eu estava a dizer é que este ano foi muito positivo a nível do amor, a nível profissional, a nível financeiro, a nível da saúde. E, não, não é nada de nível, não é nada de nível. Eu falei em cores, confundi-me. Pois foi, é na área do amor. Na área do amor, na área profissional, na área financeira, na área da saúde e na área de serviço da beira. Acho que era isto que eu queria dizer, porque sempre que eu lá paro, tratam-me muito bem. A sério, tantas áreas, Fatinha, nem se foi um ano em cheio. Foi mesmo, oh, Joana, você já viu o que eu consegui este ano. Olhe, casei com o meu Carlos, passei a ser comentadeira da SIC. Isto agora, e nem uma constipação eu apanhei. Estou aqui, rija, só que aí, rija como um perro em forma de beira. No fundo é só fruta, não é? É, da boa. E se acha que vai continuar a ter tanta sorte em 2015, Fatinha? Olhe, isso é que eu já não sei, porque segundo as previsões, agora falando muito a sério, segundo as previsões lá do calendário de Chinoca, este ano, 2014, foi o ano do cabalo. Logo, se a gente for a pensar, não é? A gente pensa o quê? Que vai passar de cabalo para burro. Mas não é o caso, porque o ano de 2015, segundo Chinocas, vai ser o ano das cabras. Ah, 2015 vai ser o ano da cabra? Das cabras. Ah, das cabras? É mesmo das cabras todas. Ah, sério? E o meu Carlos vai andar de rédea curta, porque isto aí há muita doida, que anda com a franga aos saltos, e isto não é, isto não é, isto é, muita atençãozinha, bater bolinha baixa aqui, porque isto, a gente tem que andar de pistana aberta. Ah, pois é, pois. Mas olha que eu conheço o seu Carlos e ele só tem pistana para si, ele só tem olhos para si. Tinha, vai tendo. Ah, é? É, homens é tudo igual, ó, Jón. Não, eles vão tendo, mas depois começam a lhe afetar a vista e eles começam a ver ao Luan já achar que é bonito e quando chega ao perto é feio, aí assustam-se e depois vêm a correr para o ano, para as nossas saias. Não, não pode. Atençãozinha. Mas olha, mas está otimista em relação ao ano 2015. Estou muito otimista, porquê? Eu agora só me preocupo com o ano 2018, que vai ser o ano do cão. Mas diga lá uma coisa, ainda falta muito para 2018. O que é? Já sabe onde é que vai passar o ano? Olha, eu ia passar à Madeira, mas entretanto tive que cancelar a viagem por causa da greve. Mas por causa da greve foi desconvocada, sabia? Não, 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 não. Então, foi por causa da greve do cartão visa do meu Carlos, porque eu estourei tanto dinheiro a comprar as compras de Natal que agora o cartão ficou com a língua de fora. Ai, olha, mas olha, o que não faltam para isso são grandes programas de réveillon. Não faltam aí. Que que é? Que que é verdade? Olha, olha-me esta agora. É que o meu Carlos está afilado que vai para Portimão. Eu já lhe disse que não vou passar as passas ao algarve. Não quero saber. E eu vou para o terreiro do passo. Ai, faz muito bem. Diz que vai haver chutes e pontapés. Ai, é? Ah, olha a minha cara preocupada. Eu já andei no caraté, oh, Jono. Tá bem, não é isso, Fatinha. São chutes e pontapés que vão tocar no terreiro do passo. Mas se andam no caraté, o melhor é levar o seu cinturão. Qual é a cor do seu cinturão? É roxo. Roxo? Romão, não há nenhum cinturão roxo no caraté. Eu não disse que sou da alstónica. Eu bem disse que aquilo era vermelho escuro, mas pronto. Pronto, e a Fatinha tinha alguma superstição na passagem do ano? Of course, yes! E eu levo-te todos os anos assim umas cuequinhas amarelas. Ai, que lindo. Que é para atrair o dinheiro. Ai, não. Não é os velhos, é o dinheiro. E não me diga que veste também um sutiãzinho vermelho para atrair a paixão. Oh, olha, 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 mudo de conversa que isso até dá azar. Então porquê? Então você não sabe que o sutiã vermelho só atrai bêbados e tratos sexuais? Ai, eu não. Não quero que há esses mamos. Então, e quais vão ser os seus desejos para 2015, Fatinha? Ai, saúde e o fim da fome. Fica-lhe muito bem esses desejos para a humanidade. Não é para a humanidade? É para mim, não é quando a dieta até agora? Estou cheio de fome, tem que acabar a dieta. E muita saúde para o meu caro, porque ele quando vai para o trânsito até fica doente. Sim, mas se pedir um desejo para cada passa que comer, ainda pode pedir desejos para a humanidade em geral, não é verdade? Oh, Jorna, há muita gente necessitada à minha volta. Eu não chego para a encomenda. Eu vou dar prioridade, olha, à minha sogra. Porque a minha sogra tem um mau feitiço, um mau humor, que eu acho que aquilo é falta de peso. Portanto, arranja-se-lhe um namorado que é para ver se ela é mansa. E para a senhora Cássia, vai pedir alguma coisa? Claro que vai! Pode ir para a filhinha dele que lhe saia o euro milhões. A Fatinha sempre a pensar nos outros. Olha, não lhe tomo mais tempo. Desejo de um grande fideiro. Já, não quero. Tem que ir e um 2015 ainda melhor, está bem? Está bem, então, espera aí. Presidiários, clandestinos, portugueses, comunidades portuguesas, mundo inteiro, because I am famosa. Olha, eu adoro-vos. Um colar de beijos muito grandes e tudo bom em 2015. E quem não tiver dinheiro para as cuecas, vai para a da nua, que dá sorte da mesma. Adeus, Fatinha, feliz ano novo. Adiós, Fatinha. Adeus, Cláudas. Adeus, Fatinha. Adeus, Fatinha. E foi a zi. E foi a zi. E foi a zi.